Descarbonizar a economia é uma meta para os próximos anos. Isso porque o crescimento dos últimos séculos tem sido alimentado pelo uso de combustíveis fósseis com sérios impactos para o meio ambiente. Descarbonizar significa reduzir as emissões de carbono e garantir um mundo mais sustentável. Para o diretor executivo de transição energética da Petrobras, 2022 foi um ano importante para alcançar a meta globalmente. Os investimentos em transição energética empataram com os investimentos em combustíveis fósseis. Segundo ele, o investimento em fontes renováveis de energia é o primeiro passo para reduzir as emissões de carbono. Em seguida, é preciso promover a eletrificação do sistema produtivo a partir dessas fontes. Como muitas delas são intermitentes, ou seja, nem sempre estão disponíveis, é necessário investir ainda em armazenamento. A diretora de infraestrutura de transição energética e mudança climática do Banco Nacional de Desenvolvimento Social, o BNDES, apontou as estratégias da instituição para ter uma transição de economia verde de baixo carbono. Para ela, o mundo vive uma revolução energética e o Brasil tem potencial para se tornar um dos líderes da economia de baixo carbono. O país está muito bem posicionado para fazer a transição energética e não só fazer a transição energética. A gente pode fazer um reset da nossa indústria. A gente entende que o Brasil vai ajudar, inclusive, outros países do mundo a descarbonizarem. A Europa, por exemplo, tende a transferir para o Brasil várias atividades que são intensivas em energia. A diretora do Departamento de Transição Energética do Ministério das Minas e Energia, Mariana Espécie, participou do encontro por videoconferência. Ela apontou os desafios no planejamento do atual governo e pontuou as metas que a nova política pública de transição energética almeja alcançar. Tudo isso buscando, ao mesmo tempo, encontrar os objetivos de desenvolvimento. Geração de emprego e renda, promoção da inclusão social, redução das desigualdades, combate às mudanças climáticas, atender igualmente ao propósito de reindustrialização do país, ampliar e melhorar a qualidade de vida da população. Enfim, não é um desafio tão simples, porém, sabemos que o Brasil possui uma enorme oportunidade em mãos. Ainda no painel sobre desenvolvimento, os convidados refletiram sobre as possíveis parcerias entre os setores público e privado para o fornecimento de energia às áreas mais pobres do país. A ONG Revolu Solar criou a primeira cooperativa de energia solar de favelas no Brasil. O trabalho foi realizado em 2021 no Morro da Babilônia e no Chapéu Mangueira, duas comunidades da zona sul do Rio de Janeiro. É uma transição energética que está principalmente para os mais ricos, que são quem menos sofre com esse atual setor energético. E a gente vê, por outro lado, comunidades de baixa renda, favelas, comunidades indígenas, como a gente conversou aqui no evento, que têm um acesso à energia de muito má qualidade, têm muita interrupção de fornecimento de energia e pagam um preço muito mais caro, proporcionalmente, em relação à renda delas, do que as classes mais ricas da sociedade. Então, a gente entende que a gente precisa ter uma visão de país aqui e entender que transição energética que a gente quer. No painel sobre os desafios regulatórios e econômicos da transição energética, Cristiano Andrade, que é professor da Universidade e ouvidor-geral da Petrobras, relembrou as metas do Acordo de Paris, assinado em 2015 por 195 países para conter o aumento do aquecimento global. Ressaltou também os riscos de saúde para famílias que voltaram a usar a lenha para cozinhar por conta do aumento do preço do gás. Segundo esta economista de uma empresa de consultoria estratégica, reduzir a oferta de combustíveis fósseis não é o pensamento ideal se a sociedade ainda tem demanda de óleo e gás. Para ela, uma transição energética justa se faz com políticas públicas para reduzir a demanda de combustíveis fósseis. A gente tem uma diversidade de fontes incrível. A gente já está onde vários países querem estar daqui a 30 anos. A gente já está com mais de 40% das nossas demandas primárias de energia renováveis. E quando a gente olha para o setor elétrico, a gente já está 80%, 90% renovável. Então, assim, a gente realmente tem muitas oportunidades. O pesquisador do Departamento de Engenharia Industrial da PUC-Rio, Márcio Tomé, destacou a importância do programa RenovaBio no mercado de combustíveis para a descarbonização do setor de transportes. Ele também citou o ônibus elétrico, que circula em alguns municípios de São Paulo, como exemplo da importância do papel municipal na implementação de estratégias de descarbonização. Para o superintendente de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico da Agência Nacional de Petróleo, o papel do Estado na transição energética vai muito além da regulamentação. A criação de um ambiente de investimentos, pesquisa, desenvolvimento tecnológico e inovação, e também ampliando, falando de incentivos fiscais para que novas indústrias possam se estabelecer, acaba sendo um papel de coordenação do Estado, de desenhar os incentivos corretos para atrair aquele ambiente de negócios que possa, através de parcerias público e privadas, dinheiro público e de dinheiro privado também, ou seja, atrair investimentos para que a gente consiga atingir uma transição energética justa. Os encontros sobre transição energética foram organizados pelo Ecoa PUC-Rio, com patrocínio da Fundação Padre Leonel Franca e da empresa Energiza. Música Música Música